Ontem, por problemas técnicos, não conseguimos colocar pra você a matéria a respeito da síndrome pós-Covid e agora você vai ficar sabendo porque é uma preocupação crescente entre profissionais da saúde. Você confere na reportagem agora. Desde o início da pandemia, em Mato Grosso do Sul, são mais de 612 mil casos confirmados de Covid-19, somando graves e leves. Agora, o que preocupa os especialistas é a síndrome pós-Covid, que causa a inflamação dos vasos sanguíneos provocada pela permanência de uma proteína tóxica no organismo. Chama proteína S1 ou proteína spike. E hoje já se mostrou que mesmo depois que você venceu a Covid, essa proteína pode circular no nosso organismo, nos vasos, por até dois anos. E quando inflama em determinados órgãos ou partes do corpo, geram os sintomas da síndrome pós-Covid. Estudos científicos internacionais comprovaram que entre as pessoas diagnosticadas com a síndrome pós-Covid ou Covid longa, 58% apresentavam fadiga crônica, de 40% a 50% névoa cerebral, falta de concentração, depressão, hipertireoidismo, 44% dos pacientes dor de cabeça constante, entre outros sintomas. Palpitação, respiração difícil, dores articulares, dor muscular, tosse, são mais de 50 sintomas, mas esses são os principais. A proposta apresentada à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa é qualificar os profissionais de saúde no Estado para que seja montado um ambulatório central especializado no atendimento aos pacientes com sintomas da síndrome, para que possam ser tratados, evitando assim o adoecimento sistemático. Então a proposta que nós estamos levando para a Assembleia Legislativa é de que Mato Grosso do Sul possa ser o pioneiro no Brasil e a ter um ambulatório no pós-Covid, o papel do nutricionista, do psicólogo, do educador físico, do fisioterapeuta, para citar apenas alguns, é fundamental. Então um ambulatório central em Campo Grande do Estado que possa receber pacientes de todo o Estado proativamente para evitar que esse problema seja gigante, é uma equipe multidisciplinária. a nossa proposta é qualificar esses profissionais para fazer esse atendimento. Quando a síndrome é identificada e tratada, o resultado é a melhora na qualidade de vida dos pacientes. Depois de uns 15 dias já iniciado o tratamento, as pessoas voltam para trazer os exames e numa felicidade, numa alegria, porque a mudança é radical para melhor. Durante a pandemia e até pouco tempo atrás, não se tinham muitas informações do que quem teve o Covid poderia ter de sequelas e problemas decorrentes dela. Agora a gente já vê estudos, isso não é algo que foi descoberto aqui no Brasil, é novidade, é coisa que já vem lá de fora que os médicos, os cientistas estão buscando obter informações e acaba trazendo muitos prejuízos para a saúde. a população precisa estar atenta. A gente vê aí na fala do doutor que são muitos profissionais envolvidos nesse processo dentro dessa síndrome pós-Pós-Covid para tratar tudo isso, fisioterapeuta, nutricionista e tantos outros. É importante a gente se preocupar com essas questões, né, Walter? Foi interessante que na matéria o cinegrafista pegou um livro quando ele fala de estudos baseados em evidências. Então esse é um estudo científico que surgiu quase um ano e meio depois, Nilson, da pandemia. Então essas coisas não se descobrem de uma hora para outra, precisa de estudo científico. E o que você falou agora há pouco é um estudo científico que veio de fora. Porque normalmente os países mais desenvolvidos, eles investem pesadamente em pesquisas. E esses investimentos custam muito. E agora, segundo o doutor, o MS vai utilizar o reflexo desses estudos, dessas evidências, para tratar os pacientes após-Covid. Porque depois da Covid-19, muita gente reclamava que antes da Covid não tinha determinados sintomas e agora tem. Então precisou-se realmente de estudos que evidenciasse que isso existe. E por causa disso, começam os tratamentos. E a gente percebe que isso envolve todas as áreas da saúde. Não só a saúde física, como a saúde mental. Isso é muito sério. Com certeza.